Ai, você tá se achando hoje, né, Boquinha de Veluda? Não. Tá se sentindo hoje. Tá achando que é maravilhosa. Não tô me achando não, meu amor. Tô exausto, tô cansadérrima, tô trabalhando pra caceta. Tá, inclusive assim, mas permaneço gostosa. Não tô não, aqui ó. Ó. Gostosa eu tô. Gostosa eu tô. Gostosa até, mas graças a Deus, Ferdinanda. Graças a Deus que você veio e não trouxe a minha amiga contigo. Graças a Deus. Imagina, eu trouxe ela, menino. Ela veio comigo. Então, cadê ela? Com vocês, a opulenta, a faraônica, a majestosa Milton Cunha. Vem, 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 vem. Pra ser feliz, pra ser feliz. Eu tô no ar com beleza. Eu tô muito legal. Na tela da bebê no meio desse fogo. Obrigado! Obrigado! Verdirando beijos, mas eu vou para teu corpo. Eu conheço este quadril. Eu conheço esta cintura. já desenhei muito fio dental para a rainha do cerol. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A última vez que eu me humildo punha foi a última vez, foi quando ele fez o desfile da humildo do cerol. Meu Deus! Que saudade, meu! Oh! Ai, que fofo já. Que satisfação de tu aqui. Fala pra mim. Tu fez um voo bala? Podre. Podre. O avião tremia. Parecia um chocalho horrível. Mas... Mas quando eu desci, abri os braços e disse... Liberdade, liberdade. Abra as asas sobre nós. Imagina. Para de show. Você gostou sim. Estava tudo muito bem servido, tudo bonitinho. O piloto era inclusive do Top Gun. Era do Top Gun, Tereza. Top Gun é Tom Cruise. Tom Cruise me lembra bom gosto. E eu tô achando essas cores horrorosas. Uma cafonalha tropical. Que se dane o bom gosto, exatamente. Esse é o clima daqui. Horrível mesmo. Mas eu amei. Eu quero ficar aqui. Ai, que queira, amor. Tá doido. Imagina, você vai se hospedar aqui. Terezinha deve ter reservado pra você um hotel seis estrelas maravilhoso no meio do deserto. Tudo cheio de cafuçu pra carregar suas malas assim, ó. Como se estivesse empurrando o carro. Abre alas, ó, pra você, ó. Tudo preparado bonitinho. Seu, seu. Não é, Tereza? Vem cá, Ferdinando. Vem cá. Não é, Tereza. Vem cá. Ferdinando. 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 Tô aqui, bicho. Ferdinando. Quer? Deixa abaixo? Deixa abaixo, Ferdinando. Ferdinando. Deixa abaixo, Ferdinando. Mas deixa abaixo por quê, bicha? Tira o escorpião do bolso. Cadê o patrocínio? Você tá cheio de patrocínio. O patrocínio não tem. Não tem dinheiro? Vai me pagar como? Entrei no ovo, saí. Eu tô chocada, viado, eu tô chocada. Como assim não tem dinheiro? Não, não é possível, peraí. A Unidos das Arábias mal começou e a gente já vai começar na terceira divisão, cara. Não, não, tem sim. Não, tem sim o patrocínio. Claro que tem. Ah, tá. Claro que tem. Eu tô com o Patropino aqui. Por que eu não voltar? Eu tô. Mas o que que eu quero? Eu quero que Milton fique aqui pra o quê? Pra tá junto com a gente, pra tá trabalhando no enredo. Pra tá aqui. Pra ter imersão, imersão. Pra ter emersão. Ah, tá. Tá. Não, tudo bem. Então você é super parceiro, imagina. Trabalho com parceria, amor. Milton Cui vai ficar no meu quarto, juntinho comigo. Adorei. Entendi. Por que essa cuica? Por que uhu? Gente, duas mulheres, a gente vai bater bunda, só se for, né? Para de pensar besteira. Ferdinanda Maria, eu adoraria bater bunda com você. Mas preciso acertar o contrato com o TT. Ah. Eu sei todos os defeitos do mundo, Ferdinando Sá, sabe não? Eu sei, eu sei. Mas sou honesta. Nem que eu tenho que te pagar com dois quilos de carne e dois téticos de cerveja, não é não? Aqui. Essa menina aqui é escrota pra cacete. Ela faz uma quinzumba, é fofoqueira. Ela é otária. Ela perde o sapato e fica berrando aqui. Cadê meu sapato? Cadê meu sapato? Uma caloteira. Sua não. Ela não dá calote, Milton. Em nome dos tempos idos e vividos, eu confio em ti, mas estou esperando o meu pique. Quando você menos esperar, o pique vai entrar.